A Copa é em casa Espara o coração, adrenalina vai a mil Somos milhões de guerreiros empurrando o Brasil A Copa é em casa e nós vamos detonar Pode vir qualquer país que o Brasil vai golear Manda pra lateral pra fazer o cruzamento Na cabeça do Neymar eu quero ver esse momento A bola bate no chão e engana o goleiro Tá lá, é gol, solta o grito brasileiro Vai, vai, seleção Bala na rede pra fazer o gol Vai, vai, seleção Mostra pro mundo que o Brasil é show Vai, vai, seleção Bala na rede pra fazer o gol Vai, vai, seleção Mostra pro mundo que o Brasil é show Manda pra lateral pra fazer o cruzamento Na cabeça do Neymar eu quero ver esse momento A bola bate no chão e engana o goleiro Tá lá, é gol, solta o grito Vai, vai, seleção Vai, vai, seleção Bala na rede pra fazer o gol Vai, vai, seleção Mostra pro mundo que o Brasil é show Vai, vai, seleção Bala na rede pra fazer o gol Vai, vai, seleção Mostra pro mundo que vencer É mais do que querer, é força, raça e coração